Mãinha, bom dia. Hoje é auxílio de Augusto. Assim que ele me deu o dinheiro mandando a parte da senhora, viu? O dinheiro que eu peguei, os 600, que eu peguei da senhora prestado. Fiz um café aqui pra ele, menina. Ele já vai gostar. Voltei aquele requeijão com a senhora me deu, que tava escondido. O rato riu um pouco aqui, mas nada não. Ele gosta. É do mesmo jeito. Vai ficar feliz, né? E as meninas, como é que tá? Manda beijo. Augusto. Calma, amiga. Levanta, vida. Ó, como tem um café pra tu. Ó, um cafezinho pra tu, vida. Botei um nestãozinho que tu gosta, viu? Tem um nestão. Foi o quê? Tu não quer com nestão, não? Tá bom. Toma, ó. Vê sabor de doce. Ó o requeijão que o mãe trouxe da Lapa. Ó. O mãe trouxe da Lapa o requeijão. Toma esse pedacinho aqui, ó. Eu não tenho muito costume de comer o requeijo na Lapa, não. Eu tenho. Bora sentar ali pra tomar um cafezinho, bora. Tô puxado, né, amiga? O quê? Meu auxílio caiu, hein? Caiu ou foi? Ô, graças a Deus, viu? Não queria nem tocar nesse assunto contigo. O café tá bom? O café é esse aqui. O que é? Não. Já quero andar. Ah. A marca nova. Dez reais o pacote. Por isso tá com gostinho de hortelã. É? Deve ser o copo, né? É. O suco de ojo. Já que eu tô com nesse assunto. O quê, nega? Mãe acabou de mandar um áudio pra mim. Pra você não mais frutada. Preocupada. Sabe com a minha mãe, né? E se eu sei o que que é? O que foi? Esse dinheiro já tá compromissado, nega. Que dinheiro? O auxílio, nega. Compromissado? É, nega. Tem uma giota pra pagar, tem um bigode. Não tem jeito. Tô vendo se sobra pra pagar as contas dentro de casa. Não. Tá com o que agora? É o quê? Seiscentos é de mãe. Se eu só recebo seiscentos, nega. É? É? É. Vixe, eu peguei seiscentos com uma emprestada. Tu pegou, Fui? Peguei. Pra quê? Pra manter a casa. Manter a casa, o cabelo. O que foi que deu o cabelo? Semana passada. Tá feito aí. Ó, seiscentos de mãe. Aí vem, sem dar água, sem dar luz. Já deu aí, já é um caco de 800, né? Com o dinheiro do bico, do ferro e pedreiro. Cento e cinquenta? Hã. Eu mandei retolhar a casa. Essa carro tá retalhada, nega? Vê se bigode tem como esperar mais um pouquinho. Ô, nega. Porque esse dinheiro do auxílio, ele não tem como dar ele, não. Já tem seis meses que eu tava vendo bigode, nega. Graças. Você disse, faleceu, meu filho. O caixão, ele mesmo não dá. Porque esse dinheiro do auxílio, tua pega, já tá compromisso. Até esse café da manhã, eu tô com esse dinheiro do auxílio. Ô, nega. E até abriu a porta contigo. A gente não vai dar certo, não. Já que não tem dinheiro, não tem café, viu? Eu acho melhor a gente terminar, nega. Toma só a xícara, que o café eu tomai eu mesmo. Porque o dinheiro foi meu. Tu ouviu o que eu falei, nega? Tudo vai ter que terminar, nega. Separação, depois que tu pagar o auxílio. Só dá pra gente ficar junto esse mês só, nega. 11.200 que tu tem como me entregar, porque eu sei que tu recebe 1.200. Fica mentindo pra mim. Que tua irmã trabalha lá, fez a sua mamãe pra tu receber. Bora. Vai pegar o dinheiro, tu quer que eu vou contigo? Então vai logo pegar. Não tem dinheiro não, nega. Vai. Dinheiro já acabou. Foi? Tu ouviu o que eu falei, nega? Vai, levanta aqui. Vai ter que terminar, vai ter que terminar, a gente vai segurar só esse mês só. Eu já te falei. Eu que que tu falou? Pra tu não pegar o dinheiro. Que dinheiro, nega? Acabou. Não tem dinheiro, nega. Não tem pra você. Pô, meu Deus. Você quer que eu pegue abaixo no aplicativo do teu telefone? Eu já vim mandar o Pix pra bigode. Que Pix? Quem? Você? Foi. Quanto? 600. E o outro? 600. Do agiota, nega. Oxe. Bigode é o quê? O melhor cachaceiro aqui da favelinha? Puta, na verdade, duas pessoas e o mundo. Eu não acredito, não. Ah, e você vai ter que sair da minha casa, a gente vai ter que terminar. Só esse mês? Você deve ser 600 ao agiota, mas 600 são cachaceiro. Eu vou ficar em casa só esse mês, nega? Até dia 31? Então sai de agora. A casa é minha, nega. Sua. Ou de achar. Não fala mais comigo, não. Quem bateu o biscoço 24 horas por dia pra levantar essas paredes foi quem? Ei, nega. Vou ali pegar dinheiro pra alguém, emprestar de novo, que pelo amor de Jesus Cristo. Pois é, pode pegar, porque esse do auxílio aí... Aqui, ó. A senhora é sua mãe lhe ligando aí, ó. Oi, Ritinha. Oi, manhinha. Tu terminou com teu marido? Oi. Tô largando aqui, viu? Ele tá indo pegar agora o 600. Vou ficar com tu hoje. Molezinha miserável, viu?